Música Se te dissesse que eu morri Como você iria reagir? Se eu te dissesse que eu não morri Apenas matei o meu passado Cansei dessa vida Amarga de correr atrás De pessoas que não me fazem bem Olhei pra mim no espelho bem cedo E falei que não iria ser mais um refém Noites mal dormidas com vozes de além Nunca tinha parado pra dizer um amém Isso tudo me machuca demais Finalmente troquei o mal pro bem E que você fique sobendo E que o meu sentimento por você Hoje não vale nada Cê me afundava pra caralho E hoje estou nadando em águas rasas Andando em águas rasas Então paga pra ver Se um dia eu morrer Você vai sentir minha falta Sobre isso eu não posso fazer nada Pois já morri pra você Meu bem Então paga pra ver Se um dia eu morrer Se um dia eu morrer Você vai sentir minha falta Sobre isso eu não posso fazer nada Pois já morri pra você Meu bem E já morri pra você Meu bem E já morri pra você 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 Amém.